...da Crama Design, empresa responsável pelo desenvolvimento da marca de hoje apresentada, senhor Ricardo Nurenti. E a secretária municipal de turismo de Cabo Frio, deste arco representando o prefeito daquele município, Alair Correia. Sembola de lançamento da marca do polo de moda praia de Cabo Frio, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Com a palavra, a subsecretária de Estado de Comércio e Serviços da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Incursos e Serviços, senhora Lúcia Angela. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu quero agradecer...